Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo chill, vai ser um Get Ready With Me Q&A é mais um Get Ready With Me do que um Q&A sinceramente, eu estou mais a falar e tipo a fazer um catch up com vocês os meus amigos, do propriamente a responder a perguntas eu pus efetivamente uma caixinha de perguntas no Instagram em que eu respondi à maior parte lá no Instagram e deixei duas ou três para responder aqui, mas na verdade isto foi mais uma conversa tipo chill com os meus amigos do que propriamente Q&A portanto vou fazer esta maquilhagem convosco, alguns produtos que eu tenho utilizado ou que tenho que utilizar e tenho que terminar e vamos falar sobre cirurgia, obras da casa destinos de férias deste ano, um bocadinho um catch up geral, este é o meu primeiro vídeo de volta depois da cirurgia, portanto obviamente é um vídeo mais slow e mais chill e vamos só meter a cabeça em dia, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Primeiro vídeo após cirurgia, ainda não consigo mexer muito bem a cara, aliás eu faço isto e sinto isto tudo a prender, desde aqui até aqui, esta parte de cima eu não consigo rir mais do que isto, porque simplesmente isto não me mexe aqui à volta eu parece normal em termos de aspecto, porque o nariz já não está quase inchado em termos visuais, se eu fizer assim vocês são capazes de ver as crostas, mas visualmente até parece normal I don't really feel normal, mas é bom gravar há alguma normalidade ao voltar à minha vida, which is great which is great, by the way, obviamente este vídeo vai sair muito antes portanto vocês vão me perguntar mil coisas sobre a septoplastia, a turbonectomia, blá 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 que eu fiz eu vou fazer um vídeo só sobre isso, obviamente como vê o meu nariz está igual, mas por dentro it's working, it's working, mas ainda não está assim presente pronto, depois nesse vídeo, num vídeo só sobre a cirurgia, eu conto-vos tudo, mas bem to get to be back, vou um bocadinho de chance de começarmos se não me rires já sabem o que é, vou começar por utilizar, vou utilizar tipo produtos aleatórios vou utilizar o Porefessional, porque acho que o meu já está um bocado antigo sinceramente tenho que me focar em utilizar coisas mais antigas e foi isso que eu fui buscar aqui, mais para este vídeo e tudo vou aplicar, este é o Porefessional clássico eles entretanto também têm o Light, que eu também gosto hum, isto foi boa ideia com o protetor solar que eu tenho por baixo parece estar um bocado a esfarlar já, eu estou a esfarlar, isto não foi boa ideia vou tirar o excesso de protetor solar que eu tenho ok, vamos lá tentar outra vez, já tirei com um bocadinho de água micelar o excesso de protetor solar que eu tinha estou a ver agora, já levei umas coisas hoje para a casa nova by the way, oh my god, esta é outra que eu tenho que vos contar este get ready to me vai ser bom para isto guess what, tivemos uma bomboca no outro dia foi agora, tipo há dois dias em que nos liga o senhor das obras e que nos diz olhem, não vos quero assustar mas ao mesmo tempo temos aqui um problema os canos da casa bem pequena que vos tinham dito que estava tudo trocado aquela que estava em bom estado estou cheio de ferrugem, estão todos podres e são os de origem enganaram-vos e nós tipo perdão como disse what? então mas eles trocaram a parede, trocaram as coisas todas, trocaram tudo e ele disse, pois não os canos que estão lá são os de origem aliás, aquela parede que lá está foi colocada por cima da parede antiga ou seja, vamos ter que partir a casa bem pequenina toda também porque lá está, já comprámos um monte de coisas como vos disse, comprámos a cabine de ducha o móvel, o espelho comprámos já tudo a única coisa, literalmente nós não comprámos foi a cenita e é o que ele diz, não faz muito sentido claro que nós temos essa escolha podemos optar por não fazer mas já está a sair ferrugem pelos canos todos não faz muito sentido temos estado a comprar tudo praticamente novo e agora temos tipo canos velhos por baixo e só preciso daqui a um ou dois anos temos de lhe ligar para ele nos partir a casa de banho toda porque há infiltrações porque há ferrugem porque há isto, porque aquilo e basicamente partir tudo o que já substituímos agora nesta remodelação então foi tipo, olha tivemos que perder um bocado o amor a alguns trocos que não são poucos, como sabem que estas renovações nunca são baratas portanto sim, já lhe pedimos para ele partir aquilo tudo vamos ter que obviamente comprar um chão e uma parede vai ficar dentro daquela daquele estilo que estava lá não vai ficar mate aquele bege que lá estava era um bege mate e esse um bocado mais escuro vamos acabar por escolher um bege brilhante e mais clarinho mas vai ficar dentro da mesma dentro do mesmo estilo digamos assim, do que lá estava mas pronto, mas ele vai ter basicamente substituir os canos todos é uma bomboca que nós não estávamos de toda à espera portanto, já hoje fomos deixar lá umas coisinhas à casa há bocado eu por teres feito o selar para sair de casa etc, eu por teres que estava a esfarelar agora já consegui pôr o Borefessional e já agarrou bem isto às vezes às vezes depende das peles outras vezes depende dos produtos que vocês têm por baixo às vezes até pode ser o vosso creme ou o vosso protetor selar que não se dão bem com um produto específico sabe? e no caso o Borefessional como ele tem esta essa sensação de silicone esta textura de silicone muito vincada basta o de baixo não ter uma textura parecida que tipo, eles começam logo a esfarelar e pronto como base e corretor vou utilizar estes que estão para terminar by the way eu pus aqui umas perguntinhas pus uma caixinha de perguntas no Instagram e eu fiquei me perguntando se eu já terminei algum produto dos para terminar este ano e sim, já terminei terminei o batom da MAC o Velvet Teddy se eu não me engano estava nos produtos para terminar esta aqui está mesmo a chegar até ao fim esta também é dos produtos para terminar está tipo aqui e este corretor também está lá mas este ainda vou mais ou menos a menos não sei se consegue ver aqui estamos aí devagarinho eu sinto que tenho muitos produtos quase a acabar mas dos que eu me pus eu acho que vou ter que os apontar sinceramente acho que vou ter que os apontar que é para ir vendo quais são os que eu tenho mesmo que dar algum avanço sendo que eu sei que as prioridades são principalmente bases e as três bases que me faltam acabar estão todas a chegar mais ou menos ao fim vamos começar com a Pro Glow aplicar base em todo o meu rosto e vou aplicar também o corretor da Catrice e vou aplicar uma esponja que eu tive aproveitei, não é? que tive em casa este tempo todo sem nada para fazer é uma seca porque vocês nem sequer conseguem dormir eu pelo menos eu não estava sequer a conseguir dormir durante os primeiros 5 dias o máximo que eu consegui dormir foi 45 minutos então eu tive que às tantas arranjar coisas para fazer que não fossem só séries porque às tantas também já não estava a aguentar as séries e depois às vezes não me conseguia focar aqui à volta do nariz tem que ter um bocado de cuidado com a esponja que isto ainda me dói um bocado às tantas as séries não me eram suficientes porque passava noites em claro e depois não podia mexer e estava sem energia nenhuma por causa da anestesia então olha foi desfique então dei por mim a limpar a lavar pincéis e esponjas e tudo e máquinas de roupa e sei lá ok base aplicada vou aplicar também corretora esta base é um bocadinho escura para mim se eu também não faço autobronzeador há que séculos desde antes da cirurgia portanto já passaram 10 dias desde a cirurgia portanto eu não faço autobronzeador pá pelo menos há uns 12 ou 13 dias porque eu nem fiz nos dias antes da cirurgia não estava nem aí estava só com medo sabe então eu não me lembrei da cena do autobronzeador portanto sim estou um bocado escura estou um bocado escura a base está um bocado escura para o que eu estou neste momento mas pronto acho que o corretor como o corretor é claro acho que vou equilibrar aqui um bocado a cena ok apetece-me usar produtos que eu já não usei nesse tempo eu sei a abermada vai dizer Rita não usa She Glam mas pá eu já os tenho aqui anyways está bem portanto eu vou utilizá-los não quero deixar estragar estes produtos que são bons efetivamente portanto vou utilizar os 3 produtos líquidos da She Glam vou utilizar o Sunscope Liquid Contour no tom de terracota vou utilizar o iluminador que é o Glow Bloom Liquid Highlighter no tom Tea Cake e depois por fim ponho o blush que vai ser o 103 Devoted vou pôr estes todos estes são aqueles que vêm com a esponjinha sabem isto na altura foi super viral vou aplicar já que estou a utilizar a esponja tipo a Pseudor Beauty Blender da vida pá é a minha maneira normalmente favorita de espalhar estes produtos portanto vou aproveitar quando sentem que espalharam demasiado para baixo podem vir aqui com a ponta que tem o corretor e limpam dá imenso jeito este truque acredito faço isto demasiadas vezes by the way eu aproveitei para trazer para aqui um produto porque quando eu fiz lá aquela caixinha de perguntas no Instagram houve quem me perguntasse se eu gostava ou se gosto neste caso do pó da Fenty o pó solto da Fenty e sim está aqui eu já o tenho há imenso tempo só que ele como já não é tipo recente eu não uso não tenho usado muitas vezes esqueço-me imensas vezes dele mas por exemplo quando faço trabalhos de maquilhagem tipo como maquilhadora obviamente eu levo muito eu no caso tenho o Pro Filter Loose Setting Powder no Tom Butter que não é tipo amarelo é assim um esbranquiçado com um toque amarelado mas que eu adoro tanto para baixo dos olhos como para o rosto inteiro às vezes esqueço-me lá está de mostrar porque tenho muita coisa esqueço-me de variar mas este é um pó que eu adoro e recomendo vivamente portanto olha aproveito que tinha esta pergunta na caixinha e trouxe aqui para o vídeo mesmo para utilizar propositadamente para vocês verem como ele é bonito e como eu gosto dele sim se calhar aplica um bocadinho de blacha mais acho que sim e agora vou fixar o meu rosto todo e por debaixo dos olhos com o meu Fenty Loose Powder no Tom Butter que eu adoro lá está esqueço-me muitas vezes dele e não devia mas recomendo vivamente portanto vou ficar aqui num pincelzinho do debaixo dos olhos por acaso não era este o pincel que eu queria o que eu queria era este um maravilhoso pincel que eu vou ter falado dos meus favoritos do mês se vocês não viram ainda tem aqui lá o pincel da Morphe com o Makeup By Ariel fantástico para finalizar aqui do debaixo dos olhos com pó tem o tamanho perfeito e é tão fofo quero mesmo ver se compro o kit completo da Morphe com o Makeup By Ariel como eu acho que tirei um bocadinho o iluminador que estava aqui ele ainda se vê mas não se vê tanto assim vou aproveitar que vou utilizar esta paleta como a minha paleta de olhos esta da Natasha da Nona que eu adoro estas são as de rosto e olhos porque eu vou fazer uma coisa simples sinceramente não estou muito no mundo de fazer algo muito intenso adoro esta paleta Glam Face Palette acho que já falei dela várias vezes aqui no canal vou utilizar estas sombras para as minhas sombras de olhos mas isto também traz um blush em creme que é este aqui acho que vocês conseguem ver que agora já pus pó portanto e também já apliquei blush mais que o suficiente com o da Shiglam portanto eu não vou pegar mais blush em pó no entanto deste iluminadorzinho em pó posso pôr um bocadinho mais não eu acho que estou iluminada mas poderia estar um bocadinho mais acho que um bocadinho mais não me vai fazer mal nenhum olha lá acham que faz algum mal zero mal não faz mal nenhum e podemos pôr um bocadinho neste nariz que passou portanto ultimamente que merece um iluminadorzinho he's been through a lot portanto ele merece esse iluminador sem dúvida shine like a star breathe like a star e shine like a star ai não consigo rir meu Deus não estou em uma cara toda ainda quando me tento rir e bochinha iluminada que eu também adoro nada como uma bochinha iluminada hum yes acho que vou só pôr um bocadinho do meu Anastasia Beverly Hills Brow Freestyling Wax nas sobrancelhas para espentear para cima e depois põe-nos um bocadinho com o Glossier o Boy Brow Boy Brow não Brow Flick o Boy Brow é o gel vou aplicar um bocadinho desta aqui primeiro gosto de espentear para cima barra para trás para entrar um bocado o gel na raiz sabe só depois é que espentei como efetivamente quero estou a precisar de fazer um brow lamination vocês vão dizer epá tiveste tanto tempo em casa sem fazer nada porque é que não fizeste eu pensei nisso montes de vezes mas a minha vontade de fazer o que é que fosse era um bocado mínima em mim pelo menos eu estava tipo bem desmotivada para fazer o que é que fosse eu só queria tipo respirar splints gigantes enfiados até ao cérebro que vos dão enxaqueca e ainda pontos é outro nível trust me ok antes de começarmos com os olhos tenho aqui mais uma aliás tenho várias questões sobre favoritos de maquilhagem favoritos de skincare de style de vaina também tenho produtos favoritos coreanos tipo os que mais dispensam não dispensam aliás e eu já sei que já prometi eu prometi que era antes de ser operada e efetivamente não consegui fazer antes porque esse vídeo tipo vai ter que ter muita pesquisa da minha parte de tudo o que eu já utilize é porque eu já utilizei tanta coisa coreana tenho que apontar tudo ou caso contrário eu sei que me vou esquecer de imensa coisa porque eu já experimentei mil coisas coreanas e eu não quero eu quero que esse vídeo seja mesmo completo portanto eu acabei por não fazer toda essa preparação antes da operação porque não tive tempo e agora já fiz a preparação já acho que apontei tudo num bloco de notas para tratar disso portanto em breve vai sair um vídeo dos meus K-Beauty Favorites portanto produtos coreanos favoritos vamos ter lá skincare maquilhagem por ingredientes ativos por tudo e mais alguma coisa e portanto em vez de estar a responder aqui estas perguntas uma de cada vez mas já os esperaram só pelo vídeo sem dúvida que virá em julho ok? está para breve esse vídeo vai ter lá tudo e mais alguma coisa dos meus favoritos na skincare que é como make-up coreanos há também aqui muita coisa a perguntar-me se eu para além de K-Beauty gosto de K-Drama tipo se gosto de séries coreanas cultura coreana etc pá não sinceramente eu tenho muita curiosidade em ir à Coreia aliás eu acho que já vos disse aqui antes no canal que a Coreia do Sul está num dos meus destinos eu era para ter feito essa viagem em 2020 na altura com uma amiga entretanto eu e o BF já falámos de fazer essa viagem várias vezes e está in the works no início deste ano falámos de ser para este ano e era suposto fazermos essa viagem em dezembro mas obviamente com a compra da casa e com a renovação da casa e com tudo 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 não pá pronto a pessoa não é rica não é? portanto isto vai ter que transitar se calhar para o ano que vem gostamos muito dei a ideia de ir à Coreia e eu tenho muita curiosidade com a Coreia em termos de tipo K-pop e músicas coreanas e tipo bandas desenhadas coreanas e essas coisas eu não sou muito nem séries não é muito a minha cena sabem? tipo mas na verdade tudo o que é animes da vida não me chama muito mas que tenho curiosidade com a Coreia tenho muita, muita, muita e obviamente o seguinte que é a maquilhagem é tipo beauty K-beauty é tipo a minha cena é a minha praia favorita sem dúvida ok em termos de look o que é que eu fiz? aqui desta paleta eu utilizei este na arcada este no canto externo este na palpa para toda a móvel e agora eu vou utilizar este castigo mais escuro smoke só para fazer um género de eyeliner esfumado perto da rir das pestanas e depois vou pôr máscara de pestanas e está feito outra coisa perguntaram-me que séries é que eu ando a ver e o guys eu não me consigo rir eu ontem estava a ver um vídeo um real estudado Madalena Apcacis ela a experimentar um body das Kim's da marca da Kim Kardashian e vocês não estão a perceber que eu queria rir-me e a minha cara está toda presa por causa da cirurgia ainda e eu estava em sofrimento mas vocês não estão a perceber eu estava assim eu estava a ver o vídeo dela eu estava a chorar estava-me a cair lágrimas pela cara toda e eu estava assim porque eu não consigo tipo rir só que tipo o vídeo está tão feio pronto eu não sei se vocês cheguem a Madalena mas eu acho-lhe muito piadão e efetivamente os vídeos dela são muito párvores e eu estava estava a morrer de tanto rir estava a morrer de tanto rir só que é um rir estranho neste momento anyways voltando às séries o que é que eu tenho visto de séries? pá, esta semana obviamente porque tenho estado em casa e não posso fazer grande cena não é? tenho andado a papar tudo eu tinha começado a ver não sei se vos disse aqui no canal mas eu tinha começado a ver finalmente pela primeira vez tudo seguido Desperate Housewives que foi As Donas de Casa Desperadas é tipo série da altura em que eu estava no básico série de há mil anos atrás de há vinte anos atrás que eu sei perfeitamente que são as personagens principais sempre soube só que nunca segui na altura não sei nunca me deu para seguir às vezes apanhava um episódio solto no Fox ou no X-Zen ou whatever e via mas nunca segui e não sabia a história dos personagens e depois de várias pessoas insistirem comigo do género Rita V tu vais adorar eu comecei a ver acho que foi em Abril e estava a papar a série a uma velocidade alarmante então no início de junho decidi parar que era para ter para ter episódios ainda para quando estivesse agora em casa de recuperar para ter coisas para ver porque Desperate Housewives é mesmo aquela série tipo de conforto sabem? e efetivamente tenho andado a papar é Desperate Housewives que é uma loucura já estou quase a acabar já estou na penúltima temporada e até eu tenho visto muito Desperate Housewives também vi Bridgerton A Nova Season A Season 3 que eu sei que há muita gente que não adorou A Season 3 da Penelope e do Colin eu adorei eu acho que eu acho que foi a minha favorita até agora sinceramente a minha favorita tinha sido a da Daphne e do... já me lembro do nome dele o rapazinho da primeira tinha sido a minha favorita embora também gostei muito da anterior com o Anthony e com a Miss Sharma que eu não me lembro nunca do nome dela mas sinceramente eu gostei muito desta história da Penelope e do Colin não sei porque eu achei que já tinha vindo já era um slow burn das seasons anteriores então eu gostei de ver a coisa desenrolar-se e adorei aquela faceta tipo Gossip Girl da série com ela a revelar-se ser a... com ela a revelar-se ser a Lady Whistledown adorei, adorei, adorei portanto eu amei esta última season sinceramente acho que há boa malta que está a criticar eu e eu é um bocado reticente até porque tenho uma amiga que disse que não gostou tanto desta season eu adorei esta season portanto vi essa season agora em casa vi... tenho visto The Sprout Housewives vi finalmente o Rapo de Peixe vi também tudo de enfiada Rapo de Peixe está uma ganda ganda série impressionadíssima com a série adorei e estou ansiosa por uma segunda season o que é que eu vi mais? já vi mais série ah, vi o documentário do... da Taylor Swift com o Scott Braschetta e o Scooter Brown só fiquei nervosa tipo só me dá raiva e só quero que ela traga a versão dela para cá para fora para nos explicar tudo acho que o segundo episódio então eu nem consegui vê-lo de uma vez porque eu acho tanto que estive para o episódio e estava-me só a irritar pronto, anyways eu sou muito Swift e então acaba por ser um bocado e como já sou Swift há muitos anos e acompanhei muita coisa quase da Taylor como se fosse uma amiga próxima que não, ela não faz ideia quem eu sou mas isto é são as relações como é que isto chama? este tem um nome é aquelas relações tipo não sei o que para sociais ou para... bem é aquelas relações em que vocês sentem uma ligação muito próxima com uma pessoa e essa pessoa não faz ideia que vocês existem é o que acontece com as celebridades e eu acho que lá está eu que a Taylor como já há cinco e já sou Swift há tantos anos quase que sinto que acompanhei estas coisas todas em real time portanto na altura eu lembro-me da cena toda e então já me dá uma raiva de uma coisa passada que não é nada comigo fartei-me de ver vi as lives dos concertos da Eras Tours aliás houve aqui uma pergunta também eu respondi lá no Instagram mas eu sei que como eu sei toda a gente nem toda a gente deste lado me segue também no Instagram houve quem me perguntasse quais são as próximas viagens e em Agosto vamos outra vez a Londres you guys eu sei passaram-se tipo um mês desde que eu estive em Londres a ideia não era ir a Londres até Dezembro Natal o costume mas eu estou eu estou fisgada que vamos conseguir arranjar boletos para ver a Taylor em Agosto em Londres se preciso já a vi duas vezes se precisar não preciso mas se quero quero muito é tipo um desejo tão grande de vê-la outra vez até porque agora eu já vi a Eras Tours tantas vezes tipo em lives tenho visto as lives quase todas então não sei tipo sinto-me parte quase de uma nem sei não sei é bem difícil de explicar mas quero mesmo ver pelo menos mais uma vez porque sei que esta tour é muito única e ela já anunciou o fim da tour no fim do ano portanto eu queria mesmo tentar portanto olhem em Agosto vai haver mais um vlog de Londres desculpem lá eu sei que já é um bocado repetitivo quantos vlogs de Londres é que já houve neste canal mas eu estou fisgada que vamos conseguir pedidos a única razão pela qual vamos a Londres já em Agosto é para tentar ver a Taylor vamos 4 diazinhos e nestes 4 dias há 3 concertos portanto vamos tentar eu recebi o código para um dos concertos de Londres para comprar a bilhete agora em Junho mas era mesmo nas vésperas da cirurgia e era muito arriscado então eu não fui então eu estou estou assim para ver se eles me mandam o código outra vez para Agosto porque era tipo fantástico outras viagens que tenho planeadas e disse também lá no Instagram e digo-vos aqui deste lado temos a Madeira um fim de semana temos 3 diazinhos aos Açores e temos marcado Polónia no caso vamos a Varsóvia depois de Varsóvia vamos para Cracóvia e depois de Cracóvia arranjámos um voo super baratinho tipo a sei lá nem 40€ foi para Oslo para a Noruega então vamos conhecer porque aquilo também supostamente é muito pequenino então vamos lá estar tipo 2 dias e são estas viagens neste momento planeadas para o resto do ano máscara de pestanas vou utilizar esta Telescopic Lift da L'Oreal que eu adoro o efeito acho que já vos disse aqui várias vezes ela dá um efeito lindo 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 só que eu não uso tantas vezes assim no dia a dia porque ela eu sinto que borra bastante aqui para cima que é chato se vocês não tiverem pele oleosa provavelmente não vão ter este problema eu como tenho pele e pálpebras muito oleosas cá por sofrer um bocadinho com este problema é uma pena acho que é uma máscara que eu amo o efeito aliás a minha review dela foi fantástica e eu continuo a achá-la maravilhosa mas tem este problema a longo prazo para mim vou aplicar no molho e já vou mostrar antes e o depois adorava que lançassem uma versão de Smudge Proof à prova d'água porque eu adoro o efeito disto sim amor queres dizer que antes de começar a cuidar da mãe assim que me viste entrar por esta porta adentro com um pedaço gigante na cara me bufasto durante horas olha aqui a godinha conta lá diz assim ai quando a minha mãe entrou com aquele pedaço gigante no seu nariz eu bufei-lhe porque eu achei que ela estava a cheirar ao hospital e porque ela não tinha dormido comigo que esteve lá internada então eu achei por bem que ela já não estava desfigurada o suficiente bufar-lhe na cara dela agora sim é que eu vou sentir o teu cheiro quando isto regressar o teu cheiro maravilhoso bela a sequência em baixo vai ser a mesma vou pôr a sombra aqui do canto externo também em baixo vou pôr um bocadinho do dourado aqui com um pincel mais de precisão vou pegar naquela que eu fiz o eyeliner esfumado a castanha mais escura e vou pôr só aqui o ranquinho um terço das pestanas inferiores já só para dar assim esta intensidade gosto ok há mais duas perguntas que eu quero responder uma é para quando mais vídeos sobre a casa eu espero não o de hoje nem o vídeo de hoje nem o próximo mas daqui a dois vídeos já temos mais um vídeo da casa eles estão a acabar nós lá está como fomos lá há bocado deixar umas coisas conseguimos perceber eles já estão a cimentar tudo os canos já estão terminados quer dizer agora vão ter que partir a casa bem pequenina toda como já sabem mas eles já estavam a cimentar tudo tanto tipo as zonas onde passaram as fichas elétricas como onde meteram os canos todos novos já estava tudo cimentado e portanto supostamente agora na semana que vem eles iam começar a tratar da situação do teto falso portanto acho que quando estivermos nessa fase do teto falso já se pode se pode gravar mais qualquer coisa e mostrar-vos mais qualquer coisa entretanto também vos mostro quando fizermos esse vídeo do próximo update e mostrar a questão do teto falso e como é que já está já cimentado tudo posso mostrar também o chão barra parede que vamos comprar para a casa bem pequenina e acho que em termos de vídeos para já será isto eu acho que segundo o que o senhor nos estava a dizer nós falámos com ele agora há pouco tempo obviamente tivemos que falar por causa dos canos e tudo mais e tivemos um bocado a conversa com ele passando a fase esta fase das canos e da eletricidade e do teto falso pois a coisa é assim sempre a abrir antes de passarmos para a última questão vou só aplicar um batom vou utilizar este Costa Chic que é um daqueles acabamentos Frost da MAC que eu acho que eles já nem fazem é tipo um coral de acabamento metalizado que eu adoro tenho este já é tipo o meu segundo eu adoro este tenho mesmo pena que eu acho que eles descontinuaram isto já não devem ver sem dúvida mas pronto Costa Chic é um que eu adoro no verão e uso todos os anos e portanto vou aplicar este e ficamos com o look terminado ok por fim a última pergunta antes de acabarmos este vídeo tenho uma pergunta que eu tive para responder no Instagram mas depois pensei isto é uma pergunta que eu quero desenvolver um bocadinho mais então vem para o YouTube que é como te sentes e vês as coisas por não teres tido evolução neste caso seguidores no YouTube como muitas outras youtubers tiveram lá viu isto tem dois lados tem obviamente o lado agridoce que é gostava obviamente de ter tido uma evoluçãozinha mais rápida e maior e gostava de evoluir mais porque obviamente gostava muito de me conseguir focar a 100% nisto como o meu trabalho principal não colho tantos frutos quanto eu acho que devia tipo ou seja modéstia à parte mas eu acho que acho que sou esforçada e os conteúdos são fixos mas pronto obviamente tipo tudo o meu conteúdo não é todo é viral e boa tendência obviamente eu tento misturar um bocadinho as coisas tem coisas viral tendência que toda a gente fala e que são populares e tem outras coisas que não são que são coisas que simplesmente eu gosto e que não têm tantas views e que não ajudam a crescer nas redes mas que como me dão prazer eu faço na mesma e portanto obviamente obviamente eu gostava por um lado de ter uma maior evolução para me poder focar nisto a 100% porque é realmente de todos os meus trabalhos é o que eu mais gosto mas ao mesmo tempo eu também não quero ter aquele boom e aqui a comparação é em relação a outras youtubers no geral não está a falar em nenhum específico obviamente eu também não quero um boom muito grande porque o que eu sinto com os booms muito grandes é que depois vem muita gente boa e muita gente má e a verdade é que das pessoas que eu sigo tanto portuguesas como estrangeiras que tiveram grandes grandes booms a maior parte já nem sequer faz vídeos porque depois acaba tudo por se tornar muito overwhelming tanto a onda de amor como a onda de ódio como a onda de trabalho como a onda de tudo e acaba por se tornar overwhelming e a maior parte das pessoas acaba por desistir disto e eu não quero desistir porque eu adoro o youtube portanto eu quero continuar a fazer coisas que me dão prazer e não só coisas que me fazem explodir se é que me entendem porque eu não quero também toda a gente que venha aqui parar eu quero as pessoas que estão interessadas nisto que venham aqui parar quero mais pessoas sem dúvida mas quero as pessoas que estão interessadas nisto aqui não quero as pessoas que não querem ter nada a ver com isto mas que estão aqui só porque é tendência entendem o que eu quero dizer portanto isto tem dois lados da moeda obviamente vão-me ajudando e vão vendo os vídeos vão-me metendo likes são coisas que ajudam comentar nos vídeos ajuda sempre nem que seja tipo olá Rita vou-te mandar um beijinho um emoji ou whatever porque os algoritmos do youtube não são tão bons como os algoritmos sei lá instagram, tiktok ou whatever das redes sociais então os algoritmos do youtube precisam de uma ajudinha portanto sim vão-me ajudando vamos interagindo porque isso ajuda muito o meu canal a crescer e esperemos que cresça mas eu também não quero que cresça de maneira astronómica ao ponto de eu perder um bocado o controle do que se passa aqui e um bocado o controle também do meu conteúdo porque depois quanto mais pessoas eu tenho aqui mais pedidos eu tenho de coisas que nem sempre vai ser tudo o que eu vou querer fazer entendem? quero manter a identidade deste canal o balance a minha identidade e obviamente o bom ambiente porque eu acho que isto é obviamente o bom ambiente também se mantém porque não é assim tanta tanta gente mas eu sinto que a maior parte das pessoas que têm vindo cá para lá nos últimos anos são pessoas de qualidade e portanto tipo não me sinto frustrada mas também não me sinto tipo 100% realizada ainda porque obviamente acho que ainda tenho muito caminho para percorrer mas devo dizer acho mais piada o ainda ter caminho para percorrer do que o já ter percorrido o caminho todo e agora não saber o que fazer e acabo nesta nota boé críptica mas que acho que responde à pergunta e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente foi bom voltar a gravar vídeos já não gravo vídeos há imenso tempo e foi bom estar aqui a falar convosco agora de repente eu senti há bocado que apliquei demasiado blush agora estou a sentir que tenho blush a menos mas é porque este batom é um pouco efibrante e não fica tão bem assim com este look mas bem espero que tenham gostado este vídeo foi só mesmo para eu maquilhar de novo para me sentir eu de novo e para falar convosco um bocadinho e metermos a conversa em dia espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever para o canal e até o próximo vídeo